Olá, sejam bem-vindos a este canal. Neste vídeo eu trago para vocês uma lista de famosos que não acreditam em Deus, são os famosos ateus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aline Moraes. Em entrevista coletiva para o lançamento da série Como Aproveitar o Fim do Mundo, da qual foi protagonista interpretando uma personagem supersticiosa em 2012, a atriz revelou ser ateia. Ela disse, Hoje, como eu não sou mais tão nova assim, sinto que devo me posicionar. As pessoas te cobram, querem que você acredite em alguma coisa. Eu acredito em mim, tenho fé em mim, eu sou o meu próprio Deus, sou escrava da minha própria criação. Afirmou ela, segundo informações do jornal O Globo. Andréia Beltrão. Ao ser questionada como ateia convicta que é pela revista Mary Claire, ao que se apegava em momentos difíceis, respondeu, Em nada. Não acredito em nada. Só em mim e nas pessoas que eu amo. Se estou passando por um momento difícil, ouço uma música, choro e só. Fé pra mim é sinônimo de esperança. É um pensamento firme de que tem que dar certo. E se não der, não deu. Não foi Deus que quis. Quando meu irmão morreu, até pensei, Poxa, se eu acreditasse em alguma coisa, seria mais fácil superar essa dor. O irmão da atriz morreu por conta de um aneurisma cerebral aos 19 anos, quando ela tinha 15. Angelina Jolie. Em entrevista, ela disse, Declarou a atriz em entrevista, segundo a revista Monnet. Antônio Fagundes. Ele disse, Sou agnóstico, o mesmo que um ateu preguiçoso. Não penso em Deus. Acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem pra falar sobre. Acredito sim no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas não preciso de Deus para isso. Não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido mais a Bíblia do que muito religioso por aí. Umas cinco ou seis vezes. Eu a li inteira. Já a anotei, inclusive. Tem coisas muito interessantes. Mas também já li ao Corão, Allan Kardec, mitologia grega. Afirmou ele, em entrevista ao extra Brad Pitt. Na mesma linha de pensamento da ex-Angelina Jolie, ele revelou. Não, não, não. Acredito em uma força superior. Ninguém sabe ao certo. Você vai descobrir quando morrer ou não. Até lá, é inútil pensar sobre isso. Caetano Veloso. Não acredito em Deus, revelou o cantor, durante um depoimento para Glória Pires, no Domingão do Faustão, ao dizer que mesmo assim havia pedido a ele para que fosse chamado para fazer a música para o filme Índia, ao saber que a atriz estaria no elenco. Chico Buarque. Ele disse Eu não tenho crença. Eu fui criado na Igreja Católica. Fui educado em colégio de padre. Eu simplesmente perdi a fé. Mas não faço disso uma bandeira. Eu sou ateu. Como meu tipo sanguíneo é esse. Afirmou o cantor em uma entrevista à revista Brazuca, editada na França. Drauzio Varela. Sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. Os religiosos têm dificuldade para entender como alguém pode discordar de sua cosmovisão. Devem pensar que eles também são ateus, quando confrontados com crenças alheias. Na realidade, a religião do próximo não passa de um amontoado de falsidades e superstições. Não é o que pensa o evangélico na encruzilhada, quando vê as velas e o gato preto? Ou o judeu quando encontra um católico ajoelhado aos pés da virgem imaculada, que teria dado a luz ao Filho do Senhor? Ou o politeísta ao ouvir que não há milhares, mas um único Deus? Quantas tragédias foram desencadeadas pela intolerância dos que não admitem princípios religiosos diferentes dos seus? Quantos acusados de hereges ou infiéis perderam a vida? O ateu desperta a ira dos fanáticos, porque aceitá-los como ser pensante, obriga-os a questionar suas próprias convicções. Escreveu ele em um texto sobre intolerância religiosa em seu site. Lima Duarte Ao falar sobre literatura com a Livraria da Folha, o ator comentou o fato não acreditar em Deus, bem como o autor do livro Caim, que entrou para a lista de mais vendidos na época 2009, mesmo com fortes críticas religiosas, devido à ironia com a qual episódios bíblicos são retratados. Ele disse Sou ateu, como José Saramago, mas eu não preciso ficar amando Deus pelo avesso como ele fica. Nando Reis Ele disse Eu não acredito em Deus. Ao mesmo tempo, tenho admiração e sou impactado pelo milagre da vida. Sou evolucionista. Se eu acreditasse em Deus, jogaria sobre ele todas as cagadas que eu fiz na vida. Eu acho hipócrita quem diz que acredita em Deus e acha que pode rezar e depois fazer um monte de merda. Você tem de acertar as contas com sua consciência. Se existe Deus, é a minha consciência. Afirmou o cantor em entrevista ao Estadão em 2010. Vera Holtz No final de 2016, o Extra anunciou uma entrevista com a atriz, descrevendo-a como alguém que já tinha desejado ser freira, mas hoje em dia já não acredita em Deus. Ela revelou que quando mais nova, gostava dos rituais da igreja por serem teatrais e a missa um espetáculo. Eu tive formação católica, mas fui em busca de outros rumos. Fiquei meio andarilha na vida. Acho que todas as religiões exigem uma prática diária, semanal ou mensal. Como não tenho muita rotina, não consigo me dedicar a uma. Minhas irmãs continuam católicas, praticantes, mas eu já não consigo acreditar naquele Deus que me apresentaram, semelhante ao homem, mas com superpoderes. Superheróis, pra mim? Só os da Marvel, de que sou fã. Afirmou ela. Na sua opinião, o que você acha de uma pessoa que não acredita em Deus? Deixe no comentário que eu darei um coraçãozinho pra você. Inscreva-se no canal e ative as notificações.